É um prazer poder estar aqui no polo de patrocínio, aqui em Minas Gerais. Meu nome é Alexandre, sou coordenador do curso de gastronomia do EAD, da Unicesumar. E o nosso curso encerrou a primeira turma no final do ano passado. É um curso inovador, um curso com a metodologia diferenciada. Então já temos a primeira turma que vai se formar agora em agosto. E após essa primeira turma formada, nós vamos receber a comissão do Ministério da Educação para reconhecimento do nosso curso de gastronomia. Então tivemos o reconhecimento na sede e agora nós vamos ter o reconhecimento em dois polos. Em Arapongas, lá no Paraná, e aqui em Patrocínio. Então é um prazer poder estar aqui, conhecer a equipe e durante o reconhecimento estaremos aqui, em conjunto com o professor Fabrício, nosso diretor pedagógico e toda a equipe de suporte da Unicesumar para poder receber os avaliadores e conseguirmos atendê-los da melhor forma possível com o objetivo de conseguirmos uma excelente nota para o reconhecimento do nosso curso. Obrigado. Obrigado.